Hoje eu vou estar trazendo o review de uma das camisas mais top do Santos Em homenagem a Charlie Brown, que é a camisa que está na capa do vídeo aí Então se você quer saber todos os detalhes dessa camisa, fica até o final desse vídeo Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom galera, eu me chamo Denis, esse aqui é o canal Estilo Boleiro Se por acaso você é novo nesse canal Nesse canal eu sempre estou trazendo reviews de camisas de times As camisas que chegou para mim aqui, os lançamentos dos clubes brasileiros, dos clubes europeus Sempre que chega uma novidade e eu consigo fazer esse review, mostra esses detalhes Se você está procurando comprar, quer ver melhor os detalhes Então nesse canal é justamente isso, para você ver os detalhes dessas camisas Principalmente as camisas tailandesas, se você está pensando em comprar E tirar suas dúvidas em relação aos detalhes dessa camisa Faça também com as comparações com as camisas tailandesas e as camisas da Centauro Muita gente não tem noção da diferença, se tem muita diferença Ou se pelo preço realmente mais em conta da tailandesa vale mais a pena comprar a tailandesa Mas sem mais enrolação galera, nesse vídeo eu vou fazer um review bem rápido Dessa camisa aqui, uma das camisas mais top que eu já vi E é uma encomenda essa camisa, vendo camisa de times Mas essa camisa aqui é uma encomenda, um amigo meu chamado Judson Forte abraço para ele, não sei se ele me acompanha aqui no Youtube mesmo Mas é uma camisa Uma camisa top do Santos Essa camisa é uma homenagem a Charlie Brown Charlie Brown Jr. como está aqui o patrocinador no peito Na parte de trás ele personalizou aqui o nome Pelé Pelé Eterno Então vou mostrar para vocês os detalhes dessa camisa Mas galera, não se esquece de curtir Se inscreve no canal que fortalece muito Vocês não tem noção de como fortalece Porque acaba me motivando mais vezes a estar trazendo vídeos assim para vocês Então deixa seu curtir, se inscreve no canal Comenta aí o que vocês acharam Então tamo junto galera, forte abraço Bora para o vídeo Santos Futebol Clube O Umbro e Charlie Brown Jr. estão juntos novamente para mais uma collab O lançamento de uma nova camisa que envolve as três marcas O modelo chega em edição limitada e numerada A camisa entre Santos Futebol Clube e Charlie Brown Jr. é uma homenagem à banda Que nasceu na cidade do litoral paulista Serão apenas 1.992 unidades do modelo Alusão ao ano de criação do grupo musical Santos Futebol Clube, Umbro e Charlie Brown Jr. têm uma parceria histórica O lançamento de uma camisa tão especial e limitada mostra essa importância O modelo é tingido na cor preta e acompanha tons de dourado Na parte central da camisa está escrito o nome da banda Com gola em V, a peça limitada ainda acompanha uma aplicação emborrachada de um skatista Próximo ao escudo do Santos Futebol Clube e da Umbro Além de grafismos do mesmo skatista por toda a camisa Para celebrar o lançamento, a camisa que vem em uma caixa estilizada Traz na parte frontal inferior uma etiqueta numerada em que há um texto em homenagem à banda Além de uma numeração, podendo ser de 1 até 1.992 Visando os colecionadores e a raridade da peça A banda Charlie Brown Jr. tem uma ligação enorme com a cidade de Santos Seu vocalista, o Eterno Chorão, era um santista declarado e vibrou com muitas conquistas do clube A homenagem ao grupo musical simboliza nossa gratidão por suas contribuições E reforça que o amor ao futebol transcende os gramados Diz Eduardo Dalpojeto, diretor da Umbro Diz Eduardo Dalpojeto, diretor da Umbrojeto, 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 diretor da Umbro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto